A vítima foi mais um jovem. Carlos Juan Linhares, de 23 anos, morreu com cerca de três tiros. O crime aconteceu na rua Major Ricardo Moura, no Parque Jacinta, Zona Sul de Terezina. A perícia criminal teve trabalho dobrado, pois ninguém da comunidade quis ajudar com informações. Felizmente a população tem medo de represálias por parte dos executores, por parte desse pessoal que trabalha com tráfico. Então eles tem pessoal, a população pacata, tem medo de represálias, geralmente não fala. Carlos Juan ainda tentou se proteger dos criminosos. Ele veio correndo por essa rua já baleado e para evitar novos tiros, ele veio e entrou nessa casa. Mas ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo dentro do quarto. A polícia acredita que o crime foi planejado e executado por mais de uma pessoa. O homicídio pode ter sido motivado por acerto de contas ou rixa, pois a vítima já tinha uma extensa ficha criminal. Os próximos policiais, a gente que trabalha aqui na área já o conhecia de outros delitos, né, envolvido com drogas, envolvido com, de acordo com o pessoal que conhece ele aqui, com furto de mortos, pequenos aí em alguns assaltos. E com certeza deve ter alguns desafetos. Obrigada.